. Acaso me dá para me olhar. No vídeo acho que me dá para me olhar. Acho que estou na porta. Por sinal. Ok, distancia agora. Exato. E agora tiras ela toda. Põe o pai Daniel para ele te filmar. O próximo agora é o tatu. Está muito louco, não está? Uh! Pode desligar, não está?